Que fundo é esse, bicho? Gostou? Não sai mais aqui ou não tô ouvindo? Ô, Joel, faz favor aí. É aqui? Deixa eu ver, eu não tô me ouvindo aqui, né? Mas tudo bem. Não, eu só tô ouvindo ali, ó. Tá bom. Alô? Alô, tudo bem? Tudo bem? Você ligou pra mim ou não? Fechando aí mais um vlog aqui no canal DJ. É o som de bizarro e Enki. Fiz aí o... Anos 90 bacana aí. Toquei, comecei com Geneva Holiday. Tivemos também aí DJ Power, Jumpin' the Bomb. Anson Tree, Don't Go. Ajuda eu, pô. Meu, foi tanta coisa, bicho, que não dá pra falar. Tivemos Latour também. Rolou o Ka22, Metamorphism. Ih, essa música é do Robson Vega. Ele ama essa música. É, cara. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Robson Vega, tem o Marcos Rosa. Vem cá, Marcão. Olha o Marcão. Vem pra cá, Marcão. Vem cá, Marcão. Vem pra cá, Marcão. Vamos fazer um merchandising. Friends Off aí, ó. Vamos fazer um merchandising amanhã. Amanhã é meio-dia. Tem a rapaziada do Friends Off aí, ó. Dando toque pra toda rapaziada aí amanhã. A partir do meio-dia, toda rapaziada do Friends Off aí tocando o melhor da E-Music. Pra você curtir aqui no seu canal DJ. Tamo junto amanhã? Isso. A voz... Que hora que você toca amanhã, Robson? Que hora que você toca amanhã? Das três às quatro, Robson Vega e o Marcos Rosa, das oito às nove. Isso. Toda rapaziada aí fazendo aquele... Aquele é o E. Rivel domingo. A partir das... Isso, ó. Então amanhã na Serra de... No próximo domingo aí, na Serra de Bragança. Vem pra cá. Vem cá. Vem pra cá, vem pra cá, filho. Vem pra cá. Vamos dar um toque então. Eu já não sabia. Eu já não sabia. O Robson Vega vai passar o endereço da festa. Olha o Robson Vega falando. Olha que cena, bicho. Fala aí, Robson. Tô legal, não tô muito bem. A voz tá muito mal. Lembrando a todos, domingo. A partir das quinze horas, o Rivel. Tatuapé em frente à Cervejaria Paulista. Rua Serra de Bragança, número 506. Lineup muito bacana. Marcos Rosa, Alan Jones, Grace. Kelly Dunn, Duoshock e Rick Oliver. Todos convidados. Free Pass. Todos convidados. A Mono. Pessoal na Mono amanhã, né? O pessoal da Canal DJ vai na Mono, né? Fever. Fever by Mono. É tanta festa. Marcos Rosa, é o Robson. Quem mais? Maurício S. Maurício S. Que também é da Canal. Quem mais? Andy, Julião. Julião. Todos convidados. Festa bacana. Final de semana marcada. Todo mundo, a gente conta com a presença de vocês. Desculpa, Val, gente. Beijo do gordinho. Tchau. sensacional, Robson Wegg. Então amanhã tá por aqui, trazendo toda a rapaziada do Friends Off pra cá e curtindo de montão. Meu, tamo junto. Mono, Rivel aí. Rivel no Domingão. Serra de Bragança, tamo lá. Tô junto, tá? Tô lá, tô lá, tô lá, tô lá. Domingão eu tô no... Na festa lá no Bar Brama. A festa beneficente. Vou tá tocando com o Rogerinho da Broda e o pessoal vai tá lá, o Joaquim, o Vadão, o Max Freitas, o pessoal do Flashback inteiro fazendo aquela festa. Eu sei que é na rua, eu lavo o Fontoura, mas não sei o número. É o Bar Brama, ali perto de Santana, perto do Sambódromo. Vai lá e vai curtir o melhor do Flashback. Isso aí, passa a agenda. A partir das 4 horas da tarde. Passa a agenda também, amanhã eu tô aqui no Altas Horas, tá? Junto com a rapaziada. Depois saindo do Altas Horas, tô lá na Playboy junto com a rapaziada. Eu, Benhor, Joel e o Júlio C aí fazendo aquele away pra galera curtir. No próximo domingo também, lá na... É Fever? Não, é... Rivel, Rivel, Rivel. Tô lá na Rivel junto com a rapaziada aí do Friends Off aí. Fazendo aquele away pra você curtir, beleza? A festa prossegue por aí. Só que agora sem DJs. Continue conectado aí. Tem muita coisa... Tem um monte de DJ que vai tocar agora aí. Isso, eu tô falando, não é ao vivo o seu... Isso. A programação da madrugada continua. Sexta-feira eu volto às 23 se não atrasar. Valeu. Boa, Vabito. Bom, tamo junto por aqui. Então amanhã, a partir do meio-dia, tem muita gente boa aqui no Friends Off aí. Mandar um beijo pra Carla... Custódio. Carla, custódio de beijão. DJ Ed, um abraço pra você. Isso. E toda a galera que tá aí no chat. Quase. Você viu o som? Gente, esse é o canal DJ, o som que você vê. Sexta flash acabou. A gente tá de volta na próxima sexta, a partir das sete da noite. Beijo grande a todos. Fui, vambora. Fui, vambora. DJ Andy, Maurício S, Marcos Rosa e Andy. Viva. Viva. É sábado, dia 27 de setembro no Mono.